Oitavo Governo Constitucional realiza o retiro Badalimac e a sala Politécnico RERA, sábado, semana. Retiro quando a preparação de debate Orçamento Geral do Estado, que não reúne o número de recingida, convida a nossa líder do partido, a nessa secretária do Partido Freitlin, Maria Alcatiri, no conselheiro máximo partido junto, José Nemori Bucar. Maria Alcatiri Hateten, ser na presença e a retiro preparação Orçamento Governo, a sua ideia no Encorraza, membro-governo Cira, a sua preparação de dia, Moloch apresenta Orçamento Geral do Estado, que não reúne o número de recingida. A decisão e a discussão sobre a Lusama, que é a preparação para discutir Orçamento 2020. Além de Né, ministro da Presidência, Conselho-ministro Fidelis Leite Magalhães Atete, líder força político Cira, e a retiro-governo Né, onde foi a nossa orientação com a política Orçamento, não foi a nossa governação. A retiro-governo Né é um aspecto interessante, é um aspecto interessante. Nem a cobrir a gente, o governo de Né, ministro da Votra, a retiro-governo, o governo convido ao Parlamento Nacional, o vice-presidente do Parlamento, bancada Cira e Parlamento, a bancada de Né, que apoia o governo e a plataforma, entendimento, plataforma política, não é uma composição de partidos todos, Fretilin, PLP, no mundo, bancada de todo, no mundo, não é um dos anos, onde nós botámos a bancada Cira e Ciro, que é o nosso valor, e hoje convidamos a bancada, hoje o marco de presença, nós temos, hoje o bancada Pd, bancada Pd, Frente e Mudança, no Pd, Frente e Mudança, ou Pd. Ou no Pd. todo o marco de presença, e durante essa sessão, Contamos com a presença de líderes de partidos políticos de NB Makar e Sirene Partido com apoio da plataforma. Foram Sirene convidados para divulgar a informação que não orienta politicamente a LALAU, RUN, nação União, não a governação. A presença do secretário-geral, do Partido Fetlin, líder e coordenador da plataforma, não é só o senhor Neymori, não é só o senhor Neymori, não é só o senhor Neymori, mas o senhor Neymori, não é só o senhor Neymori, não é só o senhor Neymori. E a retira-se, membro-governo Troca-Hanoim, ou membro-parlamento nacional Sirene, quando o orçamento baseia no programa incluímos quando o modelo de desenvolvimento no Timor-Leste precisa. Jacinta Gonçalves, Ferre Soares, Díamén.